Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você, onde está contratando? Já procurou saber disso? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo Se você quer saber, fique ligado O Papo QAP já vai começar Salve, salve rapaziada Olha só, uma das perguntas que eu mais recebo aqui Por e-mail, no canal Ou até mesmo no Facebook É, você sabe onde está contratando? É uma pergunta muito interessante, né? Muitas pessoas gostariam de saber Mas tem três coisas sobre isso Que você precisa saber Antes disso, deixa eu só te contar Quando eu estava fazendo faculdade Na faculdade havia uma biblioteca imensa Muitos livros E quando a gente ia procurar lá Algo sobre a nossa matéria que estávamos estudando Ainda assim tinha um bom material Mas em comparado com as outras disciplinas Segurança privada tem pouco conteúdo E quem tem obrigação de criar conteúdo Para a segurança privada? Eu falei, isso cabe a nós E por isso eu criei um e-book Com 20 dicas De como ser um vigilante de sucesso Entre essas dicas Tem uma dica lá especial Uma dica bônus Que vai te ajudar A entrar no mercado de trabalho Um e-book muito bom Fala muito sobre o profissional De segurança privada E esse conteúdo É totalmente gratuito Mas eu não sei quanto tempo Eu vou deixar ele gratuito, ok? Então entre agora No link que está aqui abaixo Ou no link que está aqui no e-card Aparecendo ali Do e-book E baixa o seu e-book Grátis agora Beleza? Bem, como eu trabalhei muito tempo Como supervisor Eu conheço todos os setores da empresa Então eu sei O que uma empresa procura Eu conheço muito bem O processo de recrutamento da empresa Porque eu era responsável Por recrutar os vigilantes para a empresa Bem, das três coisas Que você precisa saber A primeira coisa Que você precisa saber É que a empresa Ela tem um departamento comercial Todos os dias As pessoas responsáveis Pelo departamento comercial Vão a campo Vão a rua Tentar fechar negócio Tentar fechar novos contratos Para a empresa Todos os dias Eles participam de licitações Eles disputam com outras empresas Novos contratos Ou seja Todos os dias Tem empresa contratando Não dá para você Esperar uma empresa Por si só Começar a contratar Para você falar Não, eu vou lá Quando eu estiver contratando Não, não dá Porque todos os dias Tem empresa contratando Porque todos os dias Tem empresa Fechando novos contratos Então não dá Para você mandar O seu currículo para lá Só quando está contratando Porque a empresa Ela precisa estar preparada Então se ela fechou Um contrato hoje Ela já tem que ter Os currículos separados Para fazer a contratação E colocar o pessoal Para trabalhar Então ela não vai Colocar um anúncio Vai começar a selecionar Os currículos Só depois Que ela fechou Um contrato Não Ela não faz isso Ou pelo menos Não deveria fazer Claro Você vai ver Empresa aí Eu já vi anúncio De empresa Que está contratando Que é para você Ir em uma escola Que chega lá Vai fazer a seleção E tudo mais Eu se eu fosse o gestor Dessas empresas Que fazem isso Tomaria cuidado Porque você está Sendo mal assessorado Por quê? O momento Presta atenção também Gestores O momento Da contratação É o momento De oxigenizar O efetivo É a hora Que você pega Aquele funcionário Que é bom Mas porém No momento Ele está Num posto ruim Então se você pegou Um novo contrato Você não vai colocar Um novo vigilante Direto naquele novo contrato Não É a hora De você dar a oportunidade De você fazer Uma rotatividade Dentro do seu efetivo Onde você vai pegar Aquele vigilante Que ele é bom Que ele está Num posto Que não é bom Que tem tudo Para ele poder Desmotivar E cair Você vai fazer o quê? Olha Pegamos um contrato novo Estou passando você Para esse contrato Hoje você trabalha Num 5x2 Num 6x1 E você vai passar Por 2x36 Você tem interesse? Cara Lógico que eu tenho Talvez ele não tenha Mas se ele tiver Lógico que eu tenho Você deu motivação Para o funcionário Então se a empresa Ela deixa para contratar Em cima da hora Ela não se preparou E o momento De você escolher O currículo É muito importante Eu gostava Eu era um caçador De currículo Muito antes De eu começar A contratação Eu já pegava os currículos Já separava Dava uma olhada E falava O dia que eu precisar Eu vou escolher esse aqui Porque esse currículo É bom Certo? Se você deixa Para fazer uma entrevista Em cima da hora Você vai pegar as preces Isso Você que é gestor Você que é dono de empresa Não é interessante Você tem que ter ali Um quadro Já separado De currículos Que já foi Você já estudou Aqueles currículos Ele só vai chamar Para entrevista Facilitou muito A sua vida Se você pega Simplesmente Manda todo mundo Para lá Para um determinado local E você ir ali Escolher as pessoas Você vai ter que fazer Tudo ao mesmo tempo Separar currículo Separar currículo Por região E etc Você vai pegar um cara Você vai gostar do cara Mas ele mora muito longe Do contrato Futuramente Pode te dar Algum tipo de problema Se não tiver Condução Para ele poder Estar indo Para lá Mas quando você se prepara Você consegue separar O currículo Por região Você consegue pegar Os melhores currículos Os mais preparados Porque hoje Não dá mais Para você pegar Vigilante a laço Eu sou de uma época Que se pegava Vigilante a laço Você pegava Chamava aquele monte De gente Para entrevista E colocava para dentro Não queria saber De qualidade Hoje As coisas estão diferentes Todo mundo pode observar Que o mercado Ele já não é mais o mesmo Devido a essa Crise que o país Está vivendo no momento E devido O alto custo Que é a segurança privada Então as empresas Elas vão eliminando Os gastos altos Os gastos Que elas podem ficar sem E elas preferem arriscar Ficar sem O profissional de segurança privada Ao ter que ter aquele custo ali Até poder passar Essa fase difícil Que o Brasil está passando E começar A recontratar E começar A normalizar Igual era Mas pegar a laço Não dá Você tem que Se antecipar Aos fatos Um bom gestor Ele já está Ele tem um planejamento E já está com tudo pronto Chegou na hora É só executar Então vamos recapitular Se as empresas Estão aí Correndo atrás Com o seu comercial De fechar contrato E todo dia Uma empresa Fecha contrato Você não vai esperar Ela começar a contratar Para você colocar Seu currículo lá Porque se ela começar A contratar Ela já vai estar Com os currículos separados Então o que você deve fazer Pega os seus currículos Separa eles E envia para todas as empresas Olha eu dou preferência Para você enviar Pessoalmente Você pode sim Mandar por e-mail Mas mande também Pessoalmente Coloca lá Geralmente eles Eles colocam os currículos Na empresa Na caixa de correio Então você vai lá Em todas as empresas Faça aí uma busca Para saber onde é que fica O endereço das empresas Eu quando fui procurar Meu emprego Eu saí andando Não sabia nem onde é que Ficaram as empresas Eu sabia que tinha um bairro Que tinha a maioria das empresas Saí andando Fui perguntando De boca a boca Naquela época não tinha Como você procurar Na internet o endereço Hoje é bem mais facilitado Antigamente você tinha Que ter amizade Perguntar Pesquisar Era só no boca a boca mesmo Não tinha Google Mapas Nem nada disso não Beleza? Então Coloque seu currículo Em todas as empresas E renove isso A cada três meses Porque Todo dia Chega um montante De currículo na empresa Então não dá para a empresa Ficar acumulando aquilo ali Ela vai pegar os melhores Selecionar E daqui a pouco Se não tiver nada Ela acaba jogando fora Que ela quer renovar Então você pega E renova A cada três meses Você vai lá E coloca seu currículo novamente Beleza? Essa é a dica número um A segunda coisa Que você tem que saber A primeira coisa Só recapitulando Não existe Empresas que estão contratando Empresas contratam Todos os dias Mas você precisa saber Número dois Fazer um bom currículo Não adianta você pegar Simplesmente fazer um currículo De qualquer forma E jogar lá Eu tenho aqui no canal Um vídeo que eu ensino Passo a passo De como fazer um currículo Ok? Vou deixar o link aqui também Na descrição E está no e-card Aqui também Você pode clicar aí E no final você assiste Muito importante Você saber fazer um currículo Né? E não adianta você colocar ali Como eu disse lá no vídeo Como fazer um currículo Que você já foi padeiro Que você já foi eletricista Que você já foi soldador Que você já foi Vários outros tipos de coisa A empresa Ela quer Né? Com um bom avaliador ali Ele quer o quê? Ele quer um profissional De segurança privada Ele não quer um desempregado Que está desesperado Para arrumar um emprego Porque a qualquer momento Você pode voltar para a sua área E largar ele na mão Né? Ninguém gosta Fazer a seleção Né? Você contratar Dá muito trabalho Primeiro você tem que separar currículo Depois você chama para entrevista Aí você manda para fazer Os testes psicológicos Exame médico Bota uniforme E etc Todo o trabalho Dá treinamento De repente o cara Conseguiu uma vaga dele De eletricista Conseguiu voltar Para a área dele Lá de metalúrgica Ele vai Sai Da área de segurança Esses aqui Apenas uns exemplos Que eu usei Né? Porque a área de segurança Eu conheço muitos profissionais Que vem de várias partes O gestor Ele não quer Ele não Ele quer Um profissional de segurança Tem aquele cara Que ele é profissional de segurança Ele não faz outra coisa No seu currículo de segurança Tem que ter Só isso Ok? Dica importantíssima Faça Um excelente currículo Passo a passo Igual eu coloquei lá no vídeo Ah, como é que eu faço currículo? Muitas pessoas querem mandar currículo Para me avaliar Gente, não precisa É só você seguir Passo a passo Aquilo que eu coloquei lá Que o seu currículo Vai estar excelente Dica de quem separava currículo Dica de quem sabe Do que a empresa procura Ok? Faça um excelente currículo Dica número 3 Dica número 3 Muito importante Não adianta você ter um currículo Né? Mas O seu currículo Não chamar a atenção da empresa O seu currículo Ele precisa chamar a atenção da empresa Como eu disse Hoje as empresas Não pegam mais a laço Elas não tem aquela Né? Aquela afobação Para ter que contratar Pegamos um contrato aqui Com 300 pessoas Com 300 vigilantes Infelizmente Isso é raro De acontecer Né? Elas tem tempo Para escolher Elas vão querer o quê? Elas vão querer O melhor currículo Os melhores currículos E hoje A segurança privada Presta atenção No que eu vou te falar agora A segurança privada Está dividida em duas Sim Existe o profissional Aquele profissional de segurança Né? Aquele que se forma ali Faz o curso E existe aquele profissional Que procura se especializar Em segurança Tá? Hoje Não é raro Você ver pessoas fazendo O curso de gestão De segurança privada Antigamente Era muito raro Você ver alguém Fazendo esse curso Hoje o acesso A esse curso Ele está Bem amplo Você pode fazer ele online Onde você quiser E você precisa Preencher aquela lacuna Que está no seu currículo De coisas interessantes Na área de segurança privada Quanto mais coisas Você sabe fazer Na área de segurança privada Melhor Ah, mas eu fiz o curso de vigilante O curso de vigilante Já me permite fazer um monte de coisas Sim Ele te permite Mas ele não chama atenção No currículo Vou colocar que você Está concorrendo a uma vaga Aí você coloca ali Curso de vigilante No seu currículo Beleza? O seu concorrente Olha só o currículo Do seu concorrente Curso de vigilante Curso de especialização Em segurança bancária O contratante Está contratando Para um banco Ele vai contratar Você que tem o curso de vigilante Ou o seu concorrente Que tem o curso de vigilante E especialização Em segurança bancária Deu para perceber a diferença? Você já tem um treinamento Ele não vai ter Que gastar tempo Com você Com o treinamento Simplesmente apresentar O cliente ali Mostrar algum procedimento Básico Exclusivo Daquela agência ali E você já está pronto Ah, mas o curso de vigilante Ele já me autoriza A trabalhar no banco Sim, sim Mas eu estou falando Em chamar a atenção Da empresa Você conseguiu diferenciar Curso de vigilante Curso de vigilante Com especialização Em segurança bancária Isso chama a atenção Das empresas Isso é só um exemplo Tem curso de segurança Em hospital Curso de segurança Em shopping Curso de agente De portaria E guarda patrimonial Um dos grandes contratos Que as empresas têm É de portaria Vigilante na portaria Porque ali A empresa já economiza Ela já coloca Uma pessoa Para tomar conta Da portaria E que faça segurança Eu mesmo Vários contratos de vigilante Que eu trabalhei Eu fiquei na portaria Então o curso de especialização Na área de portaria É muito interessante Porque o serviço Ele é totalmente diferenciado Na área da portaria Você precisa saber Atender o cliente Você vai atender O cliente do seu cliente Na hora que ele chegar ali Você precisa saber Atender um telefone Na forma correta Você precisa entender bem Sobre o procedimento De entrada e saída Isso tudo conta muito Dentro de um currículo Avalia esse currículo Aqui comigo Olha Esse currículo Ele tem curso de vigilante Ele tem curso de escolta armada Ele tem curso de transporte de valores Agora vamos avaliar O segundo currículo O concorrente Ele tem curso De vigilante Ele tem curso De segurança bancária Ele tem curso De supervisor Que junto desse curso De supervisor Está agregado Supervisor operacional Administrativo Rotina de acompanhamento De contrato Redução de custos Da empresa Atendimento ao cliente Medição de criticidade Dos contratos E muito mais Agora só um detalhe Essa empresa Que está avaliando Esses dois currículos Aqui Ela só tem serviço De segurança patrimonial Ela não tem serviço De transporte de valores De escolta armada Então aquele vigilante Do primeiro currículo Ele passou Para aquela empresa Ter só o curso de vigilante Olha o segundo currículo Quantas coisas tem Qual desses Ela vai escolher Com certeza É o segundo currículo Por quê Porque ela tem contrato Em banco Ela pode usar Esse profissional No banco Ela precisa De supervisor Toda empresa Precisa de supervisor Então se eu tenho No meu efetivo Alguém que já tem Essas qualidades De ser um supervisor Eu só tenho que dar Um pequeno treinamento Para ele Poder aproveitar ele O mais rápido possível Para a empresa Contar muito Então se você Só tem o curso De vigilante hoje Muito difícil Para você Mas não fique Preocupado Com isso É só você Fazer cursos De especializações Específicas Na área De segurança Privada Para dar Aquela valorização No seu currículo Mas onde eu moro Não tem esse tipo De curso Mas a escola De formação Aqui fica muito longe Mas as escolas Aqui não oferecem Esse curso Não se preocupe Eu vou deixar Aqui abaixo O link do site Onde você entra No instituto De segurança De segurança privada E faz o seu curso Online Curso de supervisor Operacional administrativo Curso de segurança bancária Curso de liderança E técnicas operacionais Curso de agente Portaria Segurança patrimonial E muito mais Tudo isso aí Vai ajudar A valorizar O seu currículo Então antes De se preocupar Onde está contratando Você tem que se preocupar Em preparar bem O seu currículo Chegar com o seu currículo Pronto para disputar Uma vaga de emprego Ali ninguém está De brincadeira Não irmão Ali as pessoas Estão concorrendo A uma vaga Que está cada vez Mais difícil Então se você Teve a oportunidade De ter o seu currículo Selecionado Você não pode Perder essa oportunidade Você precisa Que eles olhem O seu currículo Já separa ele E te chama Para entrevista E hoje você Tem a oportunidade De fazer os seus cursos De especialização Rápido Online Barato Com certificado Válido em todo o Brasil Então não perca tempo Você tem que fazer parte Desses profissionais Que estão se qualificando Cada vez mais Para concorrer Tem que estar preparado E quando a oportunidade Chegar É encontrar O preparo Sucesso é garantido Beleza? Essa é a dica de hoje Espero que você tenha gostado Não deixe de entrar No Instituto de Segurança Privada InstitutoDeSegurançaPrivada.com.br O link está aqui Abaixo na descrição Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De meter o dedo No gatilho desse like Copie o link desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Compartilhe no WhatsApp Eu vou ficando por aqui A você eu deixo Um forte abraço Fui! Vigilante Que é o fim?